Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, a gente tá indo fazer uma pescaria aqui de piau Aliás, é o que bater no anzol, né rapaziada? O que vocês dizem aí? A gente vai pegar alguma coisa hoje? Já estão comendo goiaba aqui, ó Aqui, ó, beleza aqui, ó Indo pescar aí, pessoal, a gente tá indo Olha aí, rapaziada, indo pescar aí, ó Fala, David, você vai pegar piau hoje? Quero só ver, viu? Olha aí, pessoal, a gente tá fazendo uma pescaria de piau aqui Os meninos estão aí vendo se pega um A gente se bate um piauzão aí, bruto aí Já pegaram uns três aí, viu? E o David aí, David, já bateu alguma coisa? E aí, Michael, cadê o peixe? Uns dois aí já? Olha aí, pessoal, muito bonito aqui Pegou, pessoal, pegou Pegou, olha a bruta, olha a bruta Essa aqui, ó Eita, soltou de novo, ó Eita, soltou de novo Eita, soltou de novo Eita, soltou de novo Não tem como ela não vira que ficou na cabeça, por cima da cabeça dela. Tá gravando, tá? Oi? Tá gravando? Tá. Saiu, saiu, saiu. Não, mas essa só já valeu, cara. Olha aí pessoal, saiu um pequeno, mas saiu. O que mais deu jaú, nem nada. Vai jogar uma isca daquela que eu peguei. Vai jogar uma isca daquela que eu peguei. Você pegou jaú já? Não. Eu digo, eu vou jogar. Vem dali, ó. Tá meio filmado, acho que é um clone. O negócio também tá muito escuro. Aí lá sempre vai ficar meio escuro. Lá de cima, acabou, Cris? Olha aí. Eu usei ela duas vezes. Eu usei ela a primeira vez. Peguei dois tupinarei. Olha aí pessoal, um maior que o outro, ó. Aí eu me dei de seis e ela vem embora assim, ó. Pelo meio. Pessoal, esse aqui os meus amigos vão fazer de isca pra pegar uma cachorra aí pra gente almoçar. Porque não é rotei, mas não. Pegou, mãe? Olha aí pessoal, ali bateu bruto, ó. O cachorro é pequeno. E esse tempo todo? Pequena? Isso aí é uma bruta, meu filho. Olha aí pessoal. Não dá nada aí. Não dá nada aí. Não dá nada aí. Na hora que ele jogou lá tinha pegado. Olha aí pessoal. E aí, Marcos? O que tu diz aí pra turma? Top, hein? Olha aí pessoal. A briga foi boa, viu? Soltou. Soltou, ó pessoal. Soltou? É, cachorra geralmente acontece isso aí. Ela tem a boca muito dura. Tá, não dá nada. Tô, mas tem a ciência que tá parado. Olha aí pessoal. Aí eu vi lá mesmo. Cê viu lá? Cê viu lá? Ó, cê. Já comprei de bacon já pra colocar na massa. É, tu é? Aí depois eu mudei pra bauninha. Porque eu... Essa massa aqui ó. Aí eu coloco esse ccp. Cê sente? Eu não sei se ccp e deve ser fô. Aí eu manderei pra alogar, que coloca bauninha mesmo. Quando tava lá em casa eu esqueci. A gente tem uma e nós a gente coloca sem fazer mais. Tá vivendo e aprendendo, viu? É. Vai daí, peraí. Vai daí, peraí. Já pô? Já pô. Peraí. Pegou um peixe. Ah, eu tô... eu não sei não, hein, cara. Foi? É o terceiro lambari que eu pegue. Pegaram de lambari. Ah, eu tô falando. Pegou? 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 É, deixa aí que ela vai. Olha aí, pessoal. Foi só jogar, ó. Pegou? 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 Piauzinho do top aí, ó. Três pintas. É minha vez aqui de pegar um, porque senão... Às vezes a linha tá muito grande, aí tu tá arracando chão. Eu tô deixando muito raso, tá fazendo a mesma barriga. Pessoal, disseram pra gente que aqui tinha muito trairão. Vamos ver se é verdade. Olha aí, pessoal, é um braço aqui do Rio Grande. Que era pra ter uma... Trairão bruto. Mas não batemos foi nada. Batemos Piauzinho. Trairão, hein? Você pegou ela de anado? É, hoje nós vamos mostrar um trairão, pessoal. Cadê aí, ó? Mostra aí, trairão. Pescador Cristian aí, ó. Rapaz, bonito atraíro, hein? Top, ó. Começou a aparecer, ó. Mais um atrás do outro. Ó, ó. Olha a Bênada de Palma. Olha aí, olha a Bênada de Palma. Eita, olha só teu olho de comer, caiu, ó. Rapaz, ó. O Breno tem olho muito grande. Olha aí, pessoal, o almoço de hoje, ó. Aí, nós ficamos numa faca molada. É outro esquimus. É uma Bênada por causa de doce, né, mãe? É. Eu comprei... Só a coisa desse recheado lá em casa, só foi um doze, ó. É o homem que tá... Não pode falar na ponte, não. Não pode falar na ponte, né, mãe? É. 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 . . . O que é isso? Acho que foi muito bom o que chegou a ser... Mas nem cara feia! Vai mudar a cara pra ficar feia? Pô, teu pai já vacanhou! Não, tá com a escama? Tá! Ah, então não tá queimando não! O que tu acha essa aqui? Oi? De queijo? E aí, tá bom o peixe? E aí, tá bom o peixe? Tá bom! É porque eu tô gostando! Olha aí pessoal, parecido aí, ó! De festa aí, ó! Mendo peixinho assado! Aí sim, aí é bom! Vim pra beira do rio pra comer um peixe assado, é!